A equipe do site Alojuca segue acompanhando com total exclusividade na manhã desta quinta-feira uma mega operação da Polícia Civil. Equipes especializadas da Deandre Brotas, Deandre Periperi e também Delegacia do Idoso, a Deate. Chegando agora aqui na Cidade Baixa, nós estamos no Uruguai, as equipes espalhadas tentando localizar, cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. Inclusive a delegada ali está no comando de toda a operação. A informação que chega de uma mulher presa, já tem uma mulher presa, o mandado de prisão foi cumprido, ela já foi encaminhada para a Delegacia Paulimper, que recebe pessoas com mandados de prisão aqui em Salvador. E a gente está acompanhando todos os detalhes. Nós temos aqui o doutor Ricardo Amorinha, doutora também que está à frente da operação. A gente está participando de uma operação nacional, que envolve vários estados da federação, o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. Está estartando hoje o dia D, na verdade está acontecendo isso em todo o Brasil, a gente está dando cumprimento a diversos mandados de prisão, tanto em Salvador, quanto em outras cidades também do interior. E a Deandre Periperi e a Deandre Brotas estão participando. Aqui a doutora Ariola, delegada titular da Deandre Periperi, está participando aqui para cumprimento dos mandados da delegacia. Doutora, tem uma mulher presa agora, né? Já foi levada para a Polinter, mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão em aberto, a delegacia da Mulher de Brotas. Só que como nós temos o maior número de mandados daqui dessa área, a base é em Periperi e se tiver qualquer intercorrência, leva para Periperi e a gente autua. São pessoas envolvidas em crimes de violência doméstica? Violência doméstica contra vulneráveis, porque nós somos Departamento de Proteção à Mulher, Crianças e Pessoas Vulneráveis. A operação segue durante toda a quinta-feira? Toda a quinta-feira. A gente segue acompanhando o trabalho aqui das equipes da Polícia Civil, Delegacia da Mulher de Brotas, Delegacia da Mulher de Periperi, Delegacia do Idoso também. São pelo menos aí oito equipes espalhadas pelas ruas da cidade. E aí E aí Obrigado.